Aqui pessoal, aparentemente o cliente andou com o tanque vazio, ou quase vazio e o refil travou, ficou duro de virar. Ó, tô alimentando a bomba com uma lâmpada de 10 watts em série ó, a lâmpada acende, no refil bom ele iria girar, não gira. Inverto a ponta, ele não gira. Agora vou alimentar direto, sem a lâmpada, tá limitando a corrente. Ele gira bem devagarzinho. Bem devagarzinho, vou ter que trocar o refil, tá? Num refil bom, com uma lâmpada em série de 10 watts, ele já iria girar. Ó, não gira. Totalmente parado. Então é isso. A lâmpada em série com o refil, tem uma queda de tensão em cima da lâmpada e o que sobra pra alimentar o refil não é o suficiente pra ela girar. Ou seja, refil com defeito. Na moto, na Factor, tenta dar partida, ela não aciona a bomba. Quer dizer, até tenta, né? Mas não, não gira. Ou gira tão devagar que nem sai nada na, de combustível. Bom, aparentemente não precisa de ferramenta pra tirar isso aqui. Eu gosto de tirar a boia. Em vez de soltar o fio lá embaixo, é facinho de tirar a boia, ó. Tirei. Tirar daqui, ó. Aqui vai ter que desconectar a mesa, vamos ver se sai fácil. Tirei, rapaz. O negócio é duro. Ah, saiu. O positivo é vermelho mesmo, o padrão. E o preto é terra. Aqui tem três travas, quatro travas. Aqui. Olha que beleza. Dá pra desmontar sem ferramenta, ó. Prático, né, ó. Só porque eu falei, hein. Ficou duro. Ai, ai. Puxa ali, né? Deixa eu pegar aqui o... Alguma coisa que dá pra usar como ferramenta. Ah, ele tá na gasolina, mas a gasolina é meio estranha. Refio. Deixa eu ver se não tem nem segredo, né? Não é que tem algum segredo aqui que depois eu não consigo montar mais. Aqui, ó. O refio. Deixa eu ver. Aqui é só puxar, hein. Deixa eu ver. Esse aqui acho que não é... Não é original? Parece meio estranho esse... Saiu. Aqui a minha filha já trouxe o... O da Gauss, né? Vamos ver se é igual. É idêntico. Posição do positivo e negativo, igual. Comprimento igual. Ah, legal. Normal. Idêntico. Esse da... O original tem sido LD1 aqui, ó. Não tem nada de queirrinho ou qualquer outra coisa. Mas... A bomba... É queirrinho, pessoal. Ah, aqui assim, ó. Tá bom? Então é isso, só. Deixa eu montar de novo. O que que vem nessa... O que que vem nessa... Hum... No original tá faltando essa... Travinha aqui, hein. Não vi a travinha, não. É só isso. E aí Ah, deu uma boa pressão. E agora, para colocar essa trava aqui, complicado, né? Essa travinha aqui, tem que pegar o alicate de bico e colocar aqui, deixa eu pegar lá. Peguei o alicate ali, vamos tentar colocar aqui, deixa eu colocar no velho primeiro. Tem água, ele vai aqui, olha. Ah, rapaz, já veio tudo, viu? Deixa eu ver. O original nunca teve, acho que eu não vou colocar não, não tem nenhuma marca aqui da travinha, tá vendo? Nada de marca. Então se aí a marca não colocou, eu acho que eu não vou colocar não. Porque vai ser difícil colocar isso. Tentar de novo, né? Tentar de novo, né? Deu. 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 É. O negócio aqui não é fácil não. Deu. Vamos ver se vai. É só para garantir que o filtro não vai sair do lugar né. Eu acho que é isso. Não, não consegui colocar isso aqui não, é meio estranho, só se eu colocar por fora mas aí também não sei se adianta, mas também não adianta não porque fica muito, ah, vamos perceber, se eu colocar assim para prender tudo, não sei se vai ficar bom, mas eu acho que dá. Ah, não consigo não, vai sem mesa. Isso aqui vai aqui. Não dei o oringue da, não dei o oringue da gauss, vou por isso aqui mesmo. Deixa eu pegar lá um pouco de óleo para não estragar o oringue, colocar seca perigoso. E aí Não dei o oringue da, não dei o oringue da gaussão. 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 Cuidado aqui para não estragar o oringue. Encaixou aqui o oringue, travou uma trava, duas travas, três travas, quatro travas. Tá travado. A moto é uma Factor 2020, Factor 150 2021, tá pessoal? Andou com gasolina baixa, travou o refil. É, tá difícil aqui, hein? Quando você for colocar pessoal, sente-se que está dando uma boa resistência mecânica. Para inserir, sabe? Porque se estiver muito frouxo, é capaz de escapar e dar bom contato depois. Dei uma fechadinha. Puxa, fechei para caramba. Deixa eu pôr no véio aqui, para abrir um pouco. Pronto. Ficou bom. Se inverter, o motor vai gerar ao contrário, tá? Aí é ruim, né? Aí não puxa a gasolina para fora. Essa posição é a mesma, tá vendo? Positivo desse lado. Positivo desse lado, negativo do outro. Deixa eu ver o fêmea... Do negativo se tá... Tá bom. Deixa eu ver se é mais fácil colocar direto assim. Não, não sei não se é mais fácil. De nenhum jeito entra muito fácil não. Eu vou pôr o vídeo inteiro, depois vocês cortam aí. Corre para frente, corre para trás para ver, tá? É mais para ajudar. Se alguém tiver alguma dúvida... Boia ali colocada direitinho. A isolação perfeita. Aqui eu não mexi. Só mexi aqui, mas eu não consegui pôr a borracha bem... Do jeito que tava, não. Mais para baixo. Bom, então é isso. Acabou. Olha lá, pessoal. Ah, é a mesma da Phaser e da Factor. Tá? É... Flex. Entrou no estoque dia 11, dia 11 e dia 22. Hum? Tá fazendo um ano no estoque quase. Aquele de sempre, né? 12 meses de garantia. Então é só isso. Olha, pessoal. Estou fazendo um ano normal. Essa moto aqui é aquela que não faz barulho quando vira a chave. Só quando vem o CKP e manda o sinal, ela aciona a bomba. Olha, eu vou ligar, ó. Acho que ela não fez barulho, não, né? É, fez barulho depois que apertou a... Apertou a partida e virou o virabriquim. Uma vez, quem Obrigado.